Música Fecha os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma o meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Fecha os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma o meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo Assustando a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouca pala dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Sucesso Israel e Rodolfo Sucesso Israel e Rodolfo Mário Fernandes A galera dos paredões estoura o velho Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouca pala dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Música Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Vim procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Vem, rap! Repertório do bem! Rama, meu amigo! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta, me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, Vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta, me escuta Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Duas 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 Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade, mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa e a gente sabe Que nunca foi falta de amor com a sua falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa e a gente sabe Que nunca foi falta de amor com a sua falta de maturidade Fala que é pra te buscar que ainda não é cá Mais um sucesso, Zé Neto e Cristiano Lá no repertório do Reino, Barulha Pichada Pelo abraço, meus parceiros e camaradas Lá de São Paulo, chama Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa e a gente sabe Que nunca foi falta de amor com a sua falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa e a gente sabe Que nunca foi falta de amor com a sua falta de maturidade Fala que é pra te buscar que ainda não é cá Depois de os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala assim Outra responde Eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai se não me achar Sucesso na cama Sucesso na cama Vem! Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado pra não me perder Vai se não me achar Oh 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 Música Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer, vai doer Mas vou ter que te tirar da barra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade, cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção Te ter amado um pouco, o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É fora saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É fora saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Que coincidência, você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer, esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro o que gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é 9965087 Eu nem lembro, mas de vez em sempre acontece Que coincidência, você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer, esqueci Eu nem lembro o que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro o que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro o que gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro, mas de vez em sempre acontece Vem! Fica tranquila, eu vou deixar sem terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Cê tá contando só com parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Me barra da saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Você tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que barra da saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Eu não sou desse que espera sem beijar 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 Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles Pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou virar ex Pensa direitinho se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao percocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao percocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou virar ex Pensa direitinho se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao percocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao percocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Oh, 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 oh Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Vim procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada Eu chorei quando tocou a nossa música Lembrei chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei na vaquejada Eu chorei quando tocou a nossa música Já lembrei, chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Chorei, larga! Oh, minha morena! Sucesso, Eric Lange e Tarcígio! Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Vim procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada Eu chorei quando tocou a nossa música Lembrei chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Vem! É apertura do velho! Chama, meu amigo! É apertura do novo do velho! É, meu amigo! Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo assistindo a minha Porque quando cê me viu O seu brilho sumiu Sua noite acabou Faça vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando cê me viu O seu brilho sumiu E pra minha sorte O cão que late não borde Cão que late não borde Sucesso Israel e Rodolfo Mário Fernandes A galera dos paredões estoura o carinho Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não borde Cão que late não borde E pra minha sorte Cão que late não borde Cão que late não borde E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo Só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Tu vai se arrepender Da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Um vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais O que cê vai fazer sofrer O que cê vai fazer sofrer O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais O que cê vai fazer sofrer Tem muita coisa Tem muita coisa Tem muita coisa sua Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu perigo ainda te amo Meu perigo ainda te quero Foi mal aí se eu não senti chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas que deve Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu perigo ainda te amo Meu perigo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu perigo ainda te amo Meu perigo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse quadra roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Tengo ainda te amo Meu Tengo ainda te quero Foi buscar carinho, onde nunca teve Foi buscar amor, eu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo eu digo sim Você não merece consideração Mas manda localização E eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom e a cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso E eu tô indo aí Pra voltar sem você e com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo eu digo sim Você não merece consideração Mas manda localização E eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Borrar com seu batom e a cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Borrar com seu batom e a cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Pra voltar sem você e com raiva de mim Que eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí